Ô nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina louca e dois tá querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Eu te pegava de quarto até sua xeré com chá, eu lambia a tua xota até fazer tu gozar E além de tudo tu te quis terminar, e além de tudo ela quis me largar E hoje em dia não dá, caralho esse carro Ô nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina louca e dois tá querendo sentar Ô nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina louca e dois tá querendo sentar Octa andaná, a maioria das amigas da minha ex-mina louca e dois tá querendo sentar E aí, quero ir para minha ex-mina louca e dois tá querendo sentar Oh na na na, a maioria das amigas da minha esmina louca e doida querendo Oh na na na, olha as amigas da minha esmina louca e doida querendo Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me espanhar? Eu te pegava de quatro até sua xereguincha, eu lambia tua xota até fazer tu botar E além de tudo tu que quis dizer pra tu, e além de tudo ela quis me achar E hoje em dia Sorry, sorry, sorry guys, sorry Sorry, sorry guys, sorry Sorry, sorry Sorry Okay, let me place some from Undu O que é isso? Então se... Eu vou simular bem aqui na frente. Eu estou sortindo a equipar a equipar e eu. Eu estou conseguindo errar, e eu estou aqui que eu vou para equipar essa equipar. Eu não vou dar qualquer coisa essa. Porque não é unfair. Mas eu não estou fazendo isso. Você está pegando o meu mais lá. Então eu estou fazendo o meu mais com a equipar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.